o nosso canal e do Bitcoin News eu vou trazer aqui para vocês mais um airdrop para vocês fazer dentro da Trust Wallet nesse airdrop vocês vão ter que ter um saldo aí em BNB para vocês pagarem aí é uma taxa aí de bem barata pessoal dos 20 centavos de dólar 30 centavos de dólar para vocês poderem aí fazer esse airdrop e receber essa moeda aqui essa criptomoeda aqui para vocês poderem trocar quando lá for lançada essa aqui ó Puncher Coin galera essa criptomoeda ela vai ser muito forte eu considero que vai ser um preço bom para ganhar uma grana boa aí eu acho que vai ser dia 20 que ela vai ser lançado e como que vocês vão fazer esse airdrop você simplesmente vou entrar aqui no seu Trust Wallet para quem não tem a Trust Wallet que é a carteira de moedas de criptomoedas e da Binance Coin é uma empresa todo mundo já conhece maioria já conhece mas quem não conhece vou deixar na descrição do vídeo para vocês baixarem a Trust Wallet aí na sua seu celular vocês vão ter que vir aqui em Dapps tá vendo galera eu vou deixar o link na descrição do airdrop link do airdrop vocês vão acessar essa parte aqui do airdrop nessa parte do airdrop que é um site vocês vão colar o site aqui em cima ó eu vou simplesmente colar aqui em cima e vai acessar o site tá bom daí vocês vão ter que trocar rede aqui vou colocar aqui Smart Chain nessa rede Smart Chain vocês colocam aqui e vocês vêm aqui simplesmente vão aqui para baixo e vem aqui em cair drop você aperta em cair drop vocês vão aí clamar airdrop e seus 1 milhão de tokens direto na sua carteira Trust Wallet depois de fazer isso vocês vão ter que pegar o link do contrato e colar aqui em cima galera colando aqui em cima simplesmente aqui ao lado de colecionáveis nesses dois pontinhos vocês vão colar que o contrato vão adicionar as suas moedas que já vão aparecer aqui instantaneamente na sua carteira tá aqui PUNCHER COIN 1 milhão de PUNCHER COIN galera esse esse airdrop vai ser muito bom porque é uma concorrente direta aí na da PancakeSwap para quem conhece a PancakeSwap é um lugar onde se troca suas moedas depois que você ganhou você vai elas vão ser listadas você vai poder trocar então se inscreva no canal para não não perder os próximos airdrops e é isso aí